Uma sensação incrível, mesmo longe nesse tempo distante aí, pouco tempo distante, consegui acompanhar alguns jogos, apesar do fuso horário, mas sempre falei com a rapaziada, até com o próprio treinador, algumas vezes, o presidente. Então sempre foi esse o meu objetivo, de sair pela porta da frente, para que acontecesse um possível retorno, o Fortaleza seria a primeira opção. E essa foi, muito feliz de estar de volta, um recomeço para mim, comece tudo do zero, pretendo buscar meu espaço junto com meus companheiros, para a gente conquistar coisas grandes no ano de 2023. A gente sabe que tem competições importantes e com o apoio da nossa torcida, certamente a gente vai conquistar esses objetivos. Caro torcedor, o nosso canal esportivo tem o apoio da Gráfica KP. Tudo em impressões e etiquetas, tags, para confecções, cartões e panfletos. Interessados? Falar com o meu patrão, Creighton, na rua Desembarcador Cachedes, número 895, no Montezo. O telefone de contato é o 3491-4396. Atendemos de segunda a sexta. Caro torcedor do Fortaleza, Ceará e Ferroviário, Aqui quem vos fala é Maurício Santos, repórter fotográfico e historiador de futebol. Também conhecido como o rei dos pôsteres dos times campeões. Aos amigos tricolores e alvinegros, interessados em adquirir um quadro com o pôster do Clube do Seu Coração e expor na sua parede, nós somos a pessoa certa, pois temos todos os pôsteres do Fortaleza, Ceará e Ferroviário, desde a sua origem e de qualquer time, principalmente das últimas conquistas, que são os pôsteres do Fortaleza, da Triplice Coroa, de campeão brasileiro da Série B 2018, do Cearense e do Nordestão 2019, do Ferroviário, campeão brasileiro da Série D 2018, do Ceará, bicampeão cearense de 2017 e 2018, e do Nordestão Invicto de 2015. Aos torcedores interessados por essas raridades, que são os pôsteres do Fortaleza, Ceará e Ferroviário, e de qualquer time, você liga no 986162186, 986162186, e fala conosco, Maurício Santos, esse número também é o nosso zap zap, e o nosso canal no YouTube e blog esportivo, é mal-retroposteres. Maurício Santos, O repórter do futuro, saudosista e atual do futebol de todos os tempos.